Fala galera, belezinha? Depois de fazer um vídeo especial, um pequeno documentário contando a história do Guarani Futebol Clube em parceria com a jornalista Stephanie Ramos. Se você quiser saber um pouquinho mais é só clicar aqui em cima. Eu e o Finn estão de volta com mais um capítulo da série Clássicos pelo Mundo. Mas antes de qualquer coisa você já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo, sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal que a gente está quase chegando na meta estipulada até o fim do ano, que é de 3 mil inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook que tem novidade todo dia. Mano, rapidinho, acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. E hoje é dia de falar do terceiro derby mais antigo do Brasil, sendo o mais tradicional do Nordeste. Trata-se do intenso clássico dos clássicos entre as equipes do Náutico e do Esporte. Bom, como eu já disse, hoje eu vou falar do terceiro clássico mais antigo do país, que fica atrás somente do clássico vovô entre Botafogo e Fluminense e do clássico grenal entre Grêmio e Internacional. Além, é claro, de ser o mais antigo do Nordeste, sem contar que ele é o mais importante, o mais equilibrado e com o maior número de jogos de Pernambuco, já tendo inspirado até livro, escrito por Roberto Vieira, Carlos Celso e Lucídio Oliveira. E no clássico dos clássicos, nós temos de um lado o Clube Náutico Capibaribio, fundado no dia 7 de abril de 1901. Enquanto de outro, o Esporte Clube do Recife, um pouquinho mais velho, vindo lá no dia 13 de maio de 1905. E olha que a rivalidade começou cedo entre eles, antes mesmo dos dois entrarem pro futebol. Afinal, os dois já eram rivais no Reino nos primeiros anos do século XX. Época em que seus brasões eram diferentes, retratava a realidade das regatas. Nisso, o estudante pernambucano Guilherme de Aquino, em viagem à Inglaterra, se encantou com o futebol. E na volta ao Recife, ele procurou algum clube pra iniciar essa nova modalidade. Aí primeiro ele foi pro Náutico, que já tinha 4 anos de existência e tinha um clube formado. Só que ele era voltado exclusivamente ao Remo. E com a não aceitação do Alvirubro, Guilherme decidiu fundar um novo time, o Esporte. Aí, 4 anos mais tarde, com a popularização do novo Esporte na cidade, o Náutico decidiu então aderir à modalidade e fez um desafio pra equipe recém-criada. E foi aí que a rivalidade passou dos rios aos gramados. Principalmente quando o Timbu venceu o primeiro duelo por 3x1, no dia 25 de julho de 1909. E nesse início do futebol em Recife, quem se deu melhor mesmo com o resultado adverso no primeiro clássico foi justamente o Esporte, que foi logo bicampeão nas três primeiras edições do campeonato pernambucano. Além, é claro, de em 1916 ter feito a maior goleada da história do confronto. Quando durante a disputa do estadual, o Rubro Negro meteu nada menos que 8x0 no Timbu. Depois o Rubro Negro ainda venceu mais cinco taças estaduais até o Náutico levantar o seu primeiro caneco em 1934. E por falar nessa data, logo depois do título do Alvirubro, houve um clássico diante do Esporte. Onde o Náutico estava vencendo por 3x1, só que devido a várias paralisações, jogador caindo e tal, foi anoitecendo e como não tinha iluminação adequada, o jogo foi paralisado. Com isso, a ideia inicial é que ele seria retomado de onde ele parou no dia seguinte. Mas o Esporte foi contra e falou, se é pra parar, vai começar do zero. Pois bem, partida reiniciada e goleada do Timbu, que enfim devolveu o massacre de 1916, aplicando também um 8x0 no maior rival. Depois, em 1945, mais especificamente no dia 18 de agosto, o Jornal Pequeno de Pernambuco, periódico que retratava em poucas páginas a vida cotidiana no Recife, entre o fim do século XIX e a primeira metade do século XX, e que também foi o único veículo a noticiar o duelo de estreia desse clássico, deu o nome clássico dos clássicos Aldereb, que até então era chamado de Fla-Flu Pernambucano. E já com a nova alcunha, mais uma goleada do esporte, agora num duelo impressionante com 10 gols. Quando o Rubro Negro bateu o rival por 7x3 na Ilha do Retiro, um duelo válido pelo turno classificatório do Campeonato Pernambucano. E foi justamente depois desse duelo que começou uma grande sequência hegemônica da dupla no estado. Afinal, entre as temporadas de 1948 e 1957, só deu o Náutico Esporte no estadual. E olha que se não fosse o Santa Cruz, que ganhou dois títulos nessa época, a hegemonia teria durado até 1968. Lembrando que foi nesse meio tempo que o Timbu levou o inédito hexacampeonato consecutivo no estadual, com direito a uma virada espetacular num 5x3 sobre o esporte em 65... E uma goleada por 5x1 também subiu o Leão, agora na decisão de 66. Sem contar, é claro, no auge da equipe no Campeonato Brasileiro, ou a Taça Brasil, como era chamado na época, quando ele conseguiu o vice-campeonato diante do Palmeiras em 1967. A representatividade do clássico era tão grande que em 76 eles foram chamados para inaugurar um novo estádio, o Ruberleno Oliveira na Bahia, que fica a 443 quilômetros de Recife, que terminou com a vitória do Leão por 2x0. Ou seja, ao invés de chamarem Bahia e Vitória, que estavam decidindo o Campeonato Baiano, preferiram o esporte e o náutico. E nessa época quem vivia a melhor fase era o esporte, que no início da década de 80 foi tricampeão estadual, sendo duas vezes sobre o náutico nas temporadas 81 e 82. E para melhorar ainda mais as coisas para o rubro negro, a equipe acabou indo mais além do que o rival na década de 60, e conquistou o título nacional de 87, naquele polêmico campeonato brasileiro. Aí depois, no ano seguinte, eles se reencontraram na decisão estadual, algo que não acontecia há mais de seis anos. E lá, depois do título do alvirrubro no primeiro turno sobre o esporte, o Leão deu o troco, levou o retorno e voltou a encarar o Timbu, agora na finalíssima. E depois de vencer o duelo de ida fora de casa por 1x0, o esporte viu o Levir abrir o placar de falta na Ilha do Retiro. E olha que o duelo estava muito equilibrado, indo às penalidades, até que o Luiz Fernando acabou sendo expulso. Aí o Leão sobrou. Primeiro o Robertinho empatou. Beciar e empataram o jogo 1x1. Três minutos depois, Augusto virou. Augusto, que morreu 17 anos depois na Bélgica, virou o placar. E depois Ribamar marcou o terceiro. Pinheiro e na hora de marcar, a bola foi roubada pelo Fominha Ribamar, que fez 3x1. Sendo que antes do fim, ainda deu tempo de bandeira, perder um pênalti e ver Ribamar marcar mais um. Não foi isso que fez Ribamar. Ele chegou na frente de Augusto e fechou a goleada. 4x1 para o esporte, campeão estadual de 88. Até então o Náutico sempre brigou lá em cima, tanto a nível estadual quanto a nível nacional. Só que foi justamente a partir do fim da década de 80 que o clube passou a alternar boas e más campanhas. Como quando chegou duas vezes a decisão do Pernambucano, mas acabou perdendo as duas para o esporte. Depois disso, para piorar, o clube acabou sofrendo seu primeiro rebaixamento em 94. Só que logo na sequência, em 96 e 97, ele quase retornou à elite. Fazendo boas campanhas, mas terminando na terceira colocação em ambas as temporadas. Lembrando que naquela época, só duas equipes subiam para a primeira divisão. Coincidentemente, esses insucessos iniciaram uma fase péssima no Timbu. Meio que um processo de decadência do clube que enfrentou sérios problemas financeiros e administrativos naqueles anos. Fechando o ciclo de uma década ruim para o clube ao virrubro, sem títulos e que acabou por levar a agremiação ao pior capítulo de sua história. Quando caiu para a Série C do Brasileirão em 98 junto do Fluminense. Por falar nisso, se você quiser saber um pouquinho mais ou de uma forma mais detalhada sobre a história do Clube Náutico Capibaribe, eu te convido a clicar aqui em cima e assistir um vídeo especial que eu fiz contando a história do Timbu. Agora continuando o que eu estava falando, mesmo no ano do rebaixamento à Série C, foi registrado o maior público da história do Clássico dos Clássicos. Onde mais de 80 mil pessoas, curiosamente, superlotaram o estádio do Santa Cruz, o gigante do Arruda. E virou o esporte tirar a invencibilidade do Timbu naquele estadual, vencendo por 2x0. Lembrando que enquanto o Náutico passava por essa péssima fase, no esporte era só festa. Afinal, o clube estava conquistando um pentacampeonato consecutivo. Mas quem pensa que nessa época os duelos entre eles eram de total soberania do Leão, está muito enganado. É que, mano, clássico é clássico. E no maior deles, o favoritismo nunca se fazia presente. Em 99, o destino colocou frente a frente o Náutico que buscava reestruturação, diante de um esporte que não perdia há quase 50 jogos no estadual. A última derrota do Leão havia sido justamente para o Timbu, no campeonato de 97. E quando a bola rolou, os dois times deram um show e empataram em 3x3. Nesse mesmo ano, o Alvi Rubro conseguiu um quarto lugar na Série C e retornou à segundona, onde ele permaneceu por mais alguns anos até 2007. Sabe aquela famosa frase, parece que o jogo virou? Então, foi justamente isso que aconteceu no futebol pernambucano no início dos anos 2000. Afinal, depois de 5 taças seguidas entre o fim dos anos 90 e o começo do novo milênio, além da grande chance de igualar o feito do maior rival com um possível hexa, o esporte viu o Náutico renascer. E depois de 12 temporadas de jejum, o Timbu voltou a levantar o caneco estadual. E foram logo dois consecutivos. Em 2001, no ano de seu centenário, e em 2002, já sob o comando de Muricy Ramalho. Nisso, o clássico dos clássicos também aconteceu na Copa do Nordeste e logo na semifinal. Onde o Timbu, que estava invicto e era considerado o grande favorito, encarou o Leão, que tinha se classificado na quarta colocação na Bacia das Almas. Só que quando a bola rolou, o esporte foi valente e, em pleno estádio dos aflitos, derrotou o time da casa por 1x0, com gol de Valdo aos 27 do segundo tempo. É fato que o esporte acabaria sendo vice-campeão para o Bahia na sequência. Mas só de ter eliminado o maior rival, que era considerado o favorito, na casa dele ainda, acho que já valeu a pena. Depois, o rubro negro ainda conquistaria o Pernambucano de 2003, emendando também a Copa do Nordeste no mesmo ano. Mas logo na sequência, o Náutico voltaria a fazer história, levando à edição estadual de 2004. Sendo essa sua última conquista até hoje. Aí depois, sabe quando o jogo vira de novo? Pois é, depois disso, o torcedor ao virrubro teve até alguns momentos de festa. Mas quem passou a viver grandes momentos mesmo foi o rubro negro. Primeiro porque viu o maior rival agonizar naquela famosa batalha dos aflitos. Quando o Timbu precisava de uma vitória simples em casa para retornar à elite, mas acabou desperdiçando duas penalidades, e mesmo com três jogadores a mais, foi derrotado por 1x0. E vai jogar de Aranda, o que vai na casa? Gol! Depois, é claro que o acesso veio em 2007. Mas foi justamente nessa época que o Sport conquistou mais um título da Copa Pernambuco. Um aninho antes de mais uma conquista nacional do Leão da Ilha, que levantou a taça da Copa do Brasil em 2008, batendo o Corinthians por 2x0 na decisão. Do comportamento, o que que rola depois de tomar o gol? O outro time cresce, é o sétimo escanteio que o Sport bate. Lá vem ela para dentro da área, tenta pegar o rebate do Luciano Henrique! Gol! Do Sport! E um aninho depois, veio o grande centenário do Clássico dos Clássicos, em plena Série A do Campeonato Brasileiro. E é claro que o duelo tinha que ser a altura da história das duas equipes, certo? E não é que foi? Em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, Carlinhos Bala abriu o placar para o Náutico logo aos 25 minutos de jogo. Mas antes do fim da primeira etapa, ainda deu tempo de Fabiano igualar o marcador. Gol! Fabiano! Já no segundo tempo, Carlinhos Bala sofreu o pênalti, e Gilmar recolocou o Timbu em vantagem. Só que logo depois, Durval voltou a deixar o duelo em igualdade, e viu Guto virar para o Leão. Deixou para o Sandro Goiano, com espaço. Só que Carlinhos Bala, de novo ele, deixou mais uma vez o duelo empatado. Dá um tapa na bola, magrão, Carlinhos! Gol! E terminou assim. Esporte 3, Náutico também 3. Só que infelizmente, as comemorações pelo centenário do clássico não se refletiram no desempenho das duas equipes no torneio, já que ao final da temporada, os dois acabaram rebaixados à Série B. No fim da primeira década dos anos 2000, o esporte voltou a levar cinco taças seguidas no estadual, ficando mais uma vez no quase para igualar o extra do Náutico lá dos anos 60. Mas se o grande feito não veio do estadual, ele pintou na Copa Sul-Americana, nos primeiros encontros internacionais da história desse duelo. Quando depois de uma vitória para cada lado, dentro de seus domínios por 2x0, o goleiro magrão brilhou nas penalidades, defendendo três cobranças e garantindo a classificação rubro-negra e a próxima fase. Depois, continuando nessa ótima fase, vieram os dois encontros da Copa do Nordeste de 2014. E se no primeiro jogo, o Timbu quebrou o tabu de quase 10 anos sem vencer o esporte dentro da Ilha do Retiro. Gol do Náutico! Marcos Vinícius faz a festa da torcida ao Virrubra! Na volta, o Leão se impôs na arena, goleou o rival por 3x0 e avançou de fase até conquistar a taça. 2x0, correu! Agora o rubro-negro! Já com o título da Copa na mochila, ainda nesse mesmo ano, o esporte conquistou a centésima edição do Campeonato Pernambucano, onde acabou vencendo o Náutico na ida por 2x0 e até jogava pelo empate na volta. Mas graças a Durval, conseguiu a vitória pelo placar mínimo na arena Pernambuco. O que garantiu a taça de número 40 para o time da Ilha do Retiro. Depois, sem grandes coisas a se comemorar entre 2014 e 2016, por causa da ascensão do Santa Cruz. Nesse ano, enquanto o esporte levou mais um estadual para casa e conseguiu permanecer na Série A, mesmo que na última rodada com dose extra de sofrimento. O Náutico voltou a decepcionar os seus torcedores e acabou sendo rebaixado a Série C pela segunda vez na história. Deu a vitória por 2x1 ao Londrina, o Náutico caiu para a terceira divisão. Agora ao lado do Santinho. E agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva vantagem sobre quem. E para começar, vamos aos títulos onde a vantagem é rubro-negra. Começando pelas conquistas estaduais, temos um amplo domínio do Leão vencendo no Campeonato Pernambucano por 41x21, no torneio início por 18x14 e na Copa Pernambuco por 3x1. Já quando o assunto é título regional, aí a disputa fica um pouquinho mais equilibrada. Um 3x0 para o rubro-negro na Copa do Nordeste, contra um 3x0 para o Timbu na Taça Brasil da Zona Norte-Nordeste e 1x0 na Copa dos Campeões do Norte. Mas por fim, em âmbito nacional, volta só da esporte, com as conquistas da Série A em 87 e da Série B em 90. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem continua com as mesmas cores. No total são 548 partidas, com 184 vitórias do Náutico, 209 vitórias do esporte, além de 155 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E para hoje eu decidi pegar dois jogos que terminaram com o mesmo placar e renderam títulos às duas equipes. Então, sem enrolar mais, vamos a eles! E no primeiro jogo marcante de hoje está a histórica conquista do Náutico de 1968. Época mágica para o clube alvirubro que emendou uma grande sequência em cima do maior rival. Afinal, nesse período, o Timbu conquistou nada menos que seis títulos seguidos no estadual. E tem mais, em todas as vezes o vice ficou com o esporte. Assim como em 68, quando após uma vitória para cada lado, o Timbu conseguiu quebrar o recorde de público de seu estádio, com mais de 31 mil pessoas, que viram Ramos marcar o gol do título já na prorrogação, aos cinco minutos do segundo tempo, dando a vitória e o título ao clube dos aflitos. Sendo por 1 a 0, Sagrão Sexta, campeão do estado, feito difícil para a esquadra Timbu, que só alcançou seu intento na segunda fase da prorrogação. 42 anos depois, Leão e Timbu se reencontraram em mais um jogo marcante. Agora válido pela decisão estadual de 2010. Só que dessa vez invertendo um pouquinho os papéis. Afinal, enquanto o Náutico amargava um longo jejum de seis temporadas sem conquistas, o esporte buscava o penta consecutivo. E depois de um duelo de ida cheio de gols com vitória do Timbu por 3 a 2, a volta foi mais contida em bolas na rede. Mas não em emoção, com o gol do título saindo dos pés de Leandrão, aos 22 minutos da etapa inicial. Fim de papo, esporte e pentacampeão estadual. Bom, galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vídeo bem bacana aí, contando um pouquinho mais da grande história de Náutico e Esporte. E como é de praxe aqui no final, eu vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo para você assistir alguns capítulos que você ainda não viu ou para rever alguns outros também. E se você tiver alguma indicação de clássico para fazer, deixa aqui nos comentários que eu leio todos. Então é isso, semana cheia de vídeo aí. Tem vídeo segunda, quarta, quinta, do outro domingo também. É nóis! Transcrição e Legendas Pedro Negri